E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez trazendo um vídeo aqui de mais 100 minutos, e dessa vez galera aqui de volta no mais 100 minutos, dessa vez galera, vocês já devem ter notado uma coisa diferente, aqui tem uma luzinha aqui, bom galera, eu fiz um fundo de dor aqui que era 80 mil, eu fiz um fundo de dor aí, puxei, aí tipo, ele faz luzinha, mano, aí dá pra ficar top, ele não tem nada de especial, não dá nada mais, e é só mil pra fazer uma luzinha aqui, Pode ficar top, eu não sei, eu tô começando a fazer, bom, aqui já fizemos o ovo que tava aqui, eu já passei pra cá, e eu upgradei uns castelos, porque já tava ficando lindo, pra ficar sem cama, vocês perceberam que a pedra morreu, acho que foi fazer alguma atualização, não sei, eu vou pegar o XP aqui, olha como ficou nos castelos, que top, e vamos ver quanto que é pra upgrade agora, menos 40, tá salido, ah, consegui, vou fazer finalmente esse arbusto pra aqui, Nossa, eu tava esperando por muito tempo, mas tem que subir pra fazer, vamos compartilhar aqui no Facebook, pagar mais um negócio, eu acho que eu clico em alguma coisa, ah, meu Deus, vai, vamos pôr ele aqui, ih, quero ver o som dele, mano, ah, deve ser top também, ele é crush nesse daqui, então vamos pôr ele pro perto, Fazendo aqui com essas luzinhas, né, deixa ele aqui, calma, ah, eu tenho que esperar isso, beleza, vamos tirar as outras coisas, Ele faz meio que tipo, 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 com a batida, Ele faz meio que tipo, com a batida, Não é que não dá pra ouvir muito ele, Legal, gosta aí, legalzinho, legalzinho, Deixa aí, deixa aí, Ó, colocamos ele perto do crush aqui, 55, agora vamos ver quanto ele dá por minuto, não dá por minuto, 57, ó, 54, avis, Lil, Ó, Não ta nervosa Nervosa vai se chamar Os dois são crunch aqui, esse daqui ta quanto por cento feliz? 50% Porque ele gosta de que? Eu gosto dos negócio aqui Eu tenho que colocar esses dois perto Ele gosta dessa árvore aqui? Vamos ver Eu acho que ele gosta Vamos tirar um baquetador daqui Ninguém se importa com o baquetador, ele não dá muito nome, ninguém quer saber Vou pôr ele aqui do lado desse cara aqui A gente pôr aqui e ele ganha amor Agora fica 75% aqui, palhaço meu amor Ai a gente vem aqui Ai meu deus esse cara de novo aqui, sai daqui Sai daqui e vai pra lá, vai procurar o que fazer Coloca o pertinho dele aqui, dá pra ele ganha Eu ta feliz Eu ta feliz com o carinha aqui? Deixa eu ver GG É Sim Agora vamos pôr aqui É aqui do lado das abóboras Beleza Beleza Conseguimos aqui fazer um negócio aqui, bem legal do ícone Esse daqui ta 0% feliz Pronto Não Deixa ele ali 100% feliz Estão ficando sem espaço velho A gente tem que fazer um negócio aqui Vamos ver agora quando ta reproduzindo aqui pra 50% Agora ta mais feliz Ah 57 eu já não quero ver isso daqui do violão Aqui deve ta vendo bem mais agora 59% Ele ta quase 100% feliz O que que ele mais quer agora? Agora eu preciso saber um secreto dele Será que ele gosta de espalhar? Esse negócio aqui vai ver Esse negócio aqui Não Tá Vamos pôr ele aqui do lado dos dois negócios aqui Vamos ver se ele gosta de alguém Também não Aqui Não Não Eu não gosto de ninguém daqui também Também daqui não gosto de ninguém Não E eu vou por ele aqui no lino Eu vou saber se ele gosta dessa árvora aqui Vamo empurrar a árvora pra cima daqui E tá quanto por cento feliz Vamos empurrar a árvora aqui Por que que a gente trem ela da lado direito? Mas esse cara de novo pra atrapalhar nossa vida, ele é melhor. Impressionante. Olha aqui, vai lá com seu amigo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Tá, não. Tentando achar o creche desse cara que eu quero que ele fica 100%. Deixa ele ainda. O cacete. Hummm, não dá. Fica aí. Aqui, eu gosto de estar aqui. Gostando, é beleza. Aqui tá 50% feliz. Que que ele gosta? Erva de fogo. O cara tá muito preso aqui. O negócio não dá pra fazer os negócios aqui certo. Qual é o máximo de dinheiro pra ele? 384? Podrizão, hein? Deixa eu comprar uma árvore de fogo. Dá pra pôr aqui? Não. Não dá pra pôr aqui. Não dá pra pôr aqui, velho. Não dá pra pôr aqui. Eu tenho um grano de fogo. Essa rede, quem conseguiu essa rede? Eu acho que é um palhaço. Vai cancelar. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu consegui uma árvore de fogo. Eu consegui uma árvore de fogo. Fizemos, cara. Azul, que eu acho que é o barraco. Que eu fiz. Vamos criar. O que é? A tocha tá acesa? Não. Então, ele acende aí, por favor. Fazendo aqui com a... Falando aqui com a lei. Assim, vem pra mim. Falando? Falando? Falando aqui com a segunda união. 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 Como eu faria de frente a isso? Eu vim aqui na segunda união. E a gente vai saber agora. Não, eu não quero. A gente vai saber aqui que não é não. Aqui é a planta pança. Ih, eu acho que é a outra planta pança. A gente vai saber. É isso. Bruxa! Ih, esponjo. Consegui uma bruxa. Boa. Tá bom, tá bom. Legal. Eu não tenho o número de fogos suficientes. Eu vou ter que melhorar. Vou demorar quantos anos. Vou demorar anônimos, diamantes, sei lá. Tá. Vamos ver no próximo episódio, eu acho. Vou voltar aqui. Se o Alan acendeu pra nós. Aí acendeu, ó. O Alan aqui. Iha! Pau! Assim acendeu minha tocha. Bom, vou fazer aqui. É, meu amigo. O Alan aqui. Fez um negócio de 24 horas. O Alan, você pode ver o programa aí. O que que você fez de 24 horas. Se for conseguir. É, o que ele pode fazer. Além. Além. É, parece que o Alan não quer falar. Então, vamos tentar fazer um link, né. Que legal. Vamos tentar fazer um molequiente aqui. Ó, a gente vem aqui no mercado. O que a gente vai fazer. Vai fazer as suas operações. Disponível por três dias aí. A gente vai aprender. E... Eu tenta fazer. A gente não se viu especial. Eu pensei muito melhor. Eu não quero, não quero. Eu quero o que eu sei. Eu preciso fazer cicada aqui. Folha, pedra, água e gelo. 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 Não precisa achar algum. Folha e pedra. Não precisa achar algum. Folha e pedra. Tudo lindo. Folha e pedra, não. Folha e gelo. Água e pedra. Água e pedra. Quem é? Água e pedra. Pedra e gelo. Folha e água. Ok. É árvore. Cadê árvore? Árvore, árvore, árvore. Árvore. Não. Não precisa. Cadê árvore? Folha e pedra. Água e gelo. Cadê árvore? É árvore. É árvore. É árvore. Está difícil, hein, gente? Árvore, gelo. Aqui, a gente... I... Tantantam, oito horas. Oito horas será que vai ser bom o que são? Ainda é pouco. Isso vai ser presente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um filme agora, tudo mais. Não tinha nada pra fazer Puga Pum tchau Ficou boa da hora E vamos só cozinhar umas coisas aqui Aí a gente tá pobre, não vai dar pra cozinhar nada A gente tá rico de comida E só vou fazer uma coisa aqui antes Eu quero upar uma árvore A árvore tá limpa Beleza Beleza E aqui Será galera que a gente consegue? Menos 1.280 Não Não vou fazer isso Qual que tá mais tendo Aqui vamos ver agora Máximo atubou 57 Vamos ver Eu acho que é o T-rex 59 O T-rex vai vencer novamente Esse concurso Eu preciso fazer mais dele Dá muito lindo 57 Eu vou fazer ele Eu vou alimentar ele agora Nossa ele dá muito Eu vou alimentar todo mundo Eu acho Vamos alimentar ele um pouco do outro Vamos ver quanto que ele dá agora 76 Caraca meu deus Vamos Vamos alimentar esse cara Agora Vamos alimentar nível 7 Tá quanto por segundo? 67 Vamos alimentar esse cara Não vou se a gente consegue Eu acho que a gente não vai decidir Conseguimos Olha só Sobre 25 E 68 Nossa Agora a gente vai ficar rico Bom galera E é isso aí Enquanto vocês tenham gostado Falem 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 Falem